Agora, passando no ponto, e o negócio é o seguinte, você viu ontem, né? Sem acordo, os rodoviários seguem em estado de greve e coletivos podem parar na semana que vem. Ontem a reunião foi acompanhada por Lícia Fultinelli, reunião tensa, com bate-boca, tapa na mesa, confusão danada, não teve acordo. Fábio Primo, do Sindicato dos Rodoviários, falou, vai ter greve terça-feira, a não ser que exista um acordo. Jorge Castro, representante dos empresários, conversando com Lícia, falou que vai apelar para o dissídio coletivo. E a população está no meio disso, se preparando para uma possível paralisação. Quem pega ônibus e é quase toda a cidade, vai fazer o quê? Passando no ponto, Lícia Fultinelli ao vivo, tem mais informações. Exatamente, Casimir, eu passando no ponto repercutido, né? Sobre a greve dos rodoviários, o edital já foi publicado hoje, informando que a greve, muito provavelmente, vai acontecer já na terça-feira. Existe uma reunião para acontecer na segunda-feira, às nove e meia da manhã, para os rodoviários ainda tentarem discutir sobre esse assunto com os empresários. Pode ser que aconteça um diálogo, um acordo, mas, por enquanto, o que está sinalizado mesmo é sobre a greve dos rodoviários. Muita gente já aqui, olha, no ônibus, e a gente vai ouvir a população para saber como é que as pessoas estão se preparando caso essa paralisação ocorra. Bom dia, senhora. Bom dia, tudo bem? Pode falar aqui com a gente sobre essa paralisação dos rodoviários. Na terça-feira já existe essa sinalização, a cidade pode amanhecer sem ônibus. Como é que o senhor vai fazer para conseguir cumprir com seus compromissos? Uber. Tem outro jeito, né? É. Uber. É um gasto que a pessoa muitas vezes não está preparada, né? Exatamente, mas responsabilidade, né? Tem que cumprir. E a senhora, bom dia, tudo bem? Como é que a senhora está se preparando? Se houver mesmo essa paralisação na terça-feira, como já estão anunciando? É Uber, né? Infelizmente, a gente tem que mexer no bolso. Uber é para ir para o trabalho ou outros compromissos? Outros compromissos, médico, marcado. É isso mesmo. Fazer o quê? Temos que honrar nossos compromissos, né? Dificuldade, muita gente já falando aqui sobre essa opção do Uber, né? A gente sabe que não é fácil. Oi, tudo bem? Posso falar aqui com você rapidinho? Como é que você está se preparando se houver realmente essa paralisação na terça-feira? Vai ter que gastar os gastos do bolso da gente, né? Faculdade toda, não tem jeito. Difícil, né, minha amiga? Sem ônibus na cidade? Verdade. Muito complicado. Qual o meio de transporte, né, hoje? Transporte público, né? Que integra na nossa vida. Estava meio de locomoção, né? Muito importante. Você vai recorrer o quê? Uber também? É Uber, né? Táxi, depende, mas Uber. Porque como também a localização é longe, então é melhor o Uber. Tá mais em conta. E aí é um gasto a mais? É, certeza. O povo preocupado já com essa paralisação está sinalizada para acontecer na terça-feira, né, uma greve por tempo indeterminado. Os rodoviários estavam pedindo que fosse cumprido a convenção coletiva de trabalho. Muitos pontos não estavam sendo cumpridos pelos empresários. Há exemplo do pagamento do FGTS, há exemplo da divulgação com antecedência da escala das folgas, né, dos rodoviários, problemas também com entrega de fardamento. Todos esses pontos, além dos cobradores, né, que correm o risco de ser demitidos, 65 cobradores. Tudo isso estava sendo dialogado com os empresários na tentativa de não acontecer essa greve, mas não houve acordo até o momento com os empresários e os rodoviários, então, anunciaram que a greve vai acontecer na terça-feira. Na segunda ainda tem uma reunião às 9h30 da manhã e todo mundo fica na expectativa, né, Casimiro, para que consiga se resolver, consiga entrar no acordo, o sindicato e os empresários e essa greve, de fato, ser cancelada. A gente volta aí com você. Obrigado, Ulícia. Ulícia, só quem gosta aí da possibilidade de greve ou que ela seja realmente realizada, você acaba de ver, são motoristas de aplicativos como Uber e taxistas. Eu tenho certeza que o prefeito Bruno Reis já acionou o secretário de Mobilidade Urbana, Fabrício Miller, para preparar desde já um esquema alternativo que, a gente sabe, não será suficiente para atender a demanda, como se fala, de tanta gente que pega ônibus na capital baiana. Resta a esperança, como o Ulícia acaba de informar, dessa reunião que ocorrerá na segunda-feira para tentar evitar a greve. Que essa reunião seja iluminada pelas divindades, como eu costumo dizer, tanto na cabeça de empresários quanto rodoviários, porque a de ontem o pau quebrou. Foi muito tensa, como eu falei, foi bate-boca, foi tapa na mesa, não estou dizendo que ninguém se tapeou, mas Ulícia entrou ao vivo aqui falando, acompanhou tudo, falou que foi bastante tensa.